Olá pessoal, Rogério do Avão aqui de novo do canal do site de veículosunicodono.com.br e atendendo mais pedidos dos nossos internautas vamos falar sobre câmbio automático. Como comprar um carro seminovo com câmbio automático, como fazer um teste para não comprar um veículo com problemas. Para isso nós vamos conversar com um especialista no assunto, o Reinaldo da Câmbio Center aqui de São Paulo. Conheço já há muitos anos, acho que uns 20 anos já, Avão, né? É, desde 91. Então tem mais de 20 anos aí no ramo. E é um cara realmente que conhece muito do assunto. E aí nós vamos começar, a gente conversou aqui antes da gravação, para passar alguns passos essenciais antes de efetuar uma compra para você que vai comprar um veículo com câmbio automático. Todo mundo sabe que o câmbio automático tem um custo muito alto de reparação. Então às vezes você está, de repente, achando que está fazendo um grande negócio, só que aí você tem problema no câmbio e vai gastar aí por baixo. É, dependendo do carro, se é um carro de nível médio, você vai gastar na faixa de 5 a 7 mil reais. Às vezes a gente acha que está fazendo um grande negócio, está entrando em uma grande roubada. É esse que é o problema. Então a gente separou alguns, 5 passos assim, essenciais na hora de você comprar um carro. Mas antes, ele comentou algumas coisas interessantes para a gente quebrar alguns paradigmas. Muitos testes, o pessoal fala, tem que colocar na ladeira, pôr o pé no freio, engatar, acelerar o extremo. Conta para lá essa história. Bom, vamos lá. O usuário, que é o proprietário do carro, uma das maiores dúvidas que ele tem é como saber se o carro está com a transmissão danificada ou não. Então, existem diversas lendas aí, né? É, que o cara vai, para numa rampa, engata o drive, puxa o freio, acelera. Se o câmbio suportar, é porque o câmbio está bom. Se o câmbio estourar, é porque estava para estourar. Isso é um absurdo. E ele mesmo para estar estourando. Ele mesmo pode estragar uma transmissão que ali estava ok, né? Então, precisa tomar muito cuidado para testar o carro normalmente. Ver se não tem nenhum tranto, se não tem nenhuma deficiência quando vai ter a passagem de marcha, se não tem nenhum vazamento. E, basicamente, é isso. É o nosso paradigma. Isso. O carro automático foi feito para trazer conforto para o usuário. Então, ele não tem que ficar se preocupando se deixa no drive, se põe no N. Isso tudo é absurdo, né? Se você deixar no drive, ele foi feito para isso. Esse negócio de ficar tirando, colocando, eu acho que não é legal. É, nós comentamos de cinco passos importantes para você efetuar antes de uma compra. Certo. Aí você comentou o primeiro, que é o teste do carro frio. Primeira dica do Reinaldo. Teste do carro frio. Eu sei que é um pouco mais difícil, porque, às vezes, você marca em algum lugar e o carro da pessoa que você está interessada já está quente, né? Mas, no ideal, é frio e ele vai explicar porquê. É, na realidade, eu acho que o ideal mesmo, o primeiro passo é a visualização do compartimento do motor. Certo. Você abre o compartimento do motor, o capô, e observa se, lógico, você vai ver um monte de mangueira, um monte de fio, você não sabe nem para que aquilo serve. Mas, vê se tem alguma mangueira nova que destoa, mangueira de água que eu falo, que destoa do carro. Isso é sinal que o carro teve um provável superaquecimento. superaquecimento. Sim. Se ele teve um provável superaquecimento, é sinal de que aquela transmissão, ou ela está comprometida, ou a vida útil dela foi muito diminuída. Mas, também, o rapaz pode ter trocado a mangueira preventivamente. Que é difícil. Pode ser, mas é bom ficar atento a isso. E aí, o resto dos testes para se certificar. Aí, o que você tem que fazer? Você vai com o carro frio, fazer, ele tem que estar bem frio, o primeiro engate em drive do carro, a resposta tem que ser em até 2 segundos no máximo. Puxou a alavanca, pôs em D, até 2 segundos ele tem que engatar. O ideal é instantaneamente, 1 segundo. Mas, tem alguns carros que até demoram um pouco mais. Depende da construção dele. A gente não vai ficar falando de marca. Sim, sim. Mas, é meio natural que isso. Se ele demorar mais do que isso, isso é sinal que ou a transmissão está com a vedação interna danificada, ou o carro está com o nível de fluido baixo. Que pode estar precisando fazer uma manutenção para eliminar vazamento, ou então a transmissão está comprometida. Esse seria um dos primeiros passos. Ao sair com o carro frio, verificar se as mudanças de marcha estão normais. Vale lembrar que para cada mudança de marcha, existem em média 4 pontos de mudança. Então, se você tem um carro de 5 ou 6 marchas, o percentual de uso do acelerador é que vai fazer ele mudar de marcha mais rápido, ou retardar a troca. Pé levemente tocado, até 25%. Mudança de marcha em torno de 1.800 a 2.000 giros. Pé de 25% a 50%, mudança de marcha em torno de 2.000 a 2.500 giros. Pé acima de 75%, mudança de marcha em torno de 3.500 a 3.800 giros. E pé 100%, além de ele esticar a mudança de marcha até o limite previsto pelo fabricante, ele pode também indicar uma redução de marcha se ele precisar fazer o quick down. Mas isso tudo é uma coisa que varia muito de modelo de carro para modelo de carro. Como nós estamos falando aqui, generalizando, em média é isso daí que vocês têm que prestar atenção nesse momento. Na parte fria, né? Isso, na parte fria. Outra dica muito importante, depois de você estar em movimento com o carro, procurar trechos urbanos de trânsito intenso. Por quê? Existe a maior parte de defeito que dá numa transmissão automática é por superaquecimento. Esse foi feito um estudo pela ATSG norte-americana, que fornece informação técnica sobre transmissão automática, que 75% dos defeitos de transmissão automática, elas são ocasionadas por superaquecimento do sistema. ou o próprio câmbio lá dentro, ou do carro em relação ao câmbio. Então, um item que as pessoas pouco procuram saber é se o sistema de arrefecimento do carro está bom. Ele é que vai dar vida útil. É interligado, né? Ele é interligado. Ele é que vai trazer a vida para o câmbio e para o motor. Então, às vezes, é melhor você trocar a água, fazer a limpeza do sistema de refrigeração do motor. Por o aditivo correto. Nunca colocar aditivo. Ah, esse aqui serve. Não. Homologado, né? Homologado. Porque existem aditivos de base orgânica e de base sintética. Por essa razão, tem uma coloração lá. Tem vermelho, azul, verde, amarelo, enfim. Você nunca pode colocar o corante, é para identificar. Mas você nunca pode colocar, para você não errar, um aditivo que não seja original. Se não tiver, você tem que seguir lá a cor do aditivo. A tabela. Enfim, é isso que a gente tem que prestar atenção. Aí entra a parte dele quente, né? Depois de você ter uma rodagem, você esquentou o motor. Você esquentou o motor, você procurar um trecho de trânsito intenso, né? Tem que ser aquele trânsito mesmo chato, que você vai, para, anda, para, anda, para. Se você ficar 20 minutos nesse trânsito e o carro não começar a dar tranca no câmbio, continuar com as mesmas mudanças de marcha, comportamento igual, aí você vai para a outra fase do teste. Porque se o câmbio tiver problema, no superaquecimento o problema vem mais à tona, né? Dá mais trampa. Dá mais trampa, às vezes patina também, perde tração, entendeu? E quando você vai comprar um carro, o cara nunca vai te levar para um trânsito intenso. Porque ele vai falar assim, ó, vamos por outro caminho, né? É mais suave, né? Aí, depois que você testou no trânsito intenso, você é recomendável você pegar um trecho de estrada. Para quê? Para você ver todas as mudanças de marcha, prestar atenção se todas as marchas estão sendo mudadas, se possível, para no apostamento, num trecho de sequência única, né? Assim, como instrução, vai sentir a mudança. Lembra que o carro sempre sai em primeira, então você vai perceber se a mudança de primeira para a segunda está ok, né? A primeira mudança vai para a segunda. De segunda para a terceira, de terceira para a quarta, de quarta para a quinta e assim sucessivamente. Tudo uniforme, sem trânsito. Vale lembrar que hoje existem transmissões até de nove velocidades, então você tem que testar todas e saber se estão adequadas, né? Depois que você fez esse teste em estrada, está ok, utiliza o recurso do Quick Down, se vocês não sabem o que é Quick Down, Quick Down é um recurso que está previsto no módulo do carro para ele reduzir a marcha de acordo com a porcentagem de uso do pedal do acelerador. Então, se você, às vezes, ele vai fazer o Quick Down e às vezes não vai fazer. Tudo vai depender o quê? Da variante que vai ter. Se rotação do motor, velocidade, às vezes entra até altitude, né? Marcha que ele está, se permite ele fazer o Quick Down, o módulo libera, o Quick Down nada mais é do que uma redução errada. Então ele vai reduzir uma, duas ou três mais. De acordo com o peso do pedal. Peso do pedal, velocidade, é, com a porcentagem de uso do pedal do acelerador. Então vale lembrar que uma das peças que mais se utiliza na transmissão automática não é nem dentro do cano, é o pedal do acelerador do carro. Sim. Entendeu? Então tem que prestar atenção nisso daí. Depois que você viu que todas as marchas, não tem trancos, não tem patinação, seria recomendável... A parte de vazamento. Você fazer a parte, dar uma continuada na parte de visualização, e ver se não vaza água, se não vaza água do sistema de refrigeração, se não vaza óleo. Passou em todo o teste? O ideal é levantar, né? É, o ideal é levantar. Você vai no pôr do carro, dá uma cachê, dá uma cachê para o cara no pôr de gasolina, levanta o carro para ver se tem algum vazamento nessa parte, o motor câmbio, né? Isso, diversas pessoas vêm aqui e me procuram para mim testar um carro. Eu diria que um teste desse, você vai perder uns 40 minutos a uma hora. Com certeza. Se você não perder uma hora, o risco de você comprar um carro e ter que fazer uma transição e visitar aqui... O risco é muito grande, né? Porque se você compra o carro e não anda, dá uma volta no quarteirão, nunca vai ser um teste. Não é um teste. Você tem que andar por uma hora. É uma ilusão de um teste. Isso, exatamente. É uma ilusão de um teste. São trechos. O ideal é se você pudesse ficar com o carro mesmo, mas não dá, né? Mas legal, acho assim, muito bacana. Primeiro passo, recapitulando. Teste do carro frio. Primeiro, bem frio. Acho que tem que ser uma hora, duas horas. Não, de referência de quatro a cinco horas. Cinco horas o carro totalmente frio. Totalmente frio. Não é fácil, mas se você quer realmente fazer um teste adequado, uma compra segura, né? Uma compra segura. Marca com a pessoa que está vendendo. Olha, eu vou chegar cedo aí na tua casa, na tua loja, na tua empresa, né? Ganhar o dor em cima do capô e ver se está quente. É, se está quente. Depois, o teste do carro quente, que é o teste de rodagem, andar bastante, trânsito pesado, pegar um pouco de estrada, sentir as marchas, a uniformidade das marchas. Isso. O terceiro teste visual, vazamentos, tentar levantar o carro, ver o vazamento embaixo, se tem algum vazamento no motor, no câmbio, já ficar atento com isso. ou agachar mesmo, agachar a garagem do carro, que ela não está falando há muito tempo. O celular hoje, ele retira uma foto, sei lá, tem que ir progredir, tem que dar um jeito. E a parte, o quarto seria, as mangueiras de radiador, que ele deu essa dica, as mangueiras, se elas são novas, se elas foram trocadas recentes, se ela destoa. essa mangueira é nova, em relação ao resto, do compartimento de carro. É, porque se o cara for fazer manutenção preventiva, todas as mangueiras vão ser novas. Estão novas, sim. Se é uma mangueira só que está nova, é sinal que esse carro teve um superaquecimento. Aí que você tem que fazer os testes, né, para valer. Exatamente. E o último quesito, eu acho que é o teste, realmente, de... Nós falamos da mangueira. É, mas a gente não pode esquecer, olhar o painel do veículo e ver se não tem nenhuma lâmpada acesa. Ah, sim. Correto? As lâmpadas amarelas indicam algum sistema trabalhando fora, fora do padrão, que requer uma manutenção. Sim. Então você pode, se acender uma lâmpada amarela no painel do seu carro, você vai até uma oficina, você pode ir andando com o carro. Sim. Mas se acender uma lâmpada vermelha, para de imediato. Para de imediato. E o quinto teste, que a gente comentou, que é muito importante, né, Renato? É a questão da análise das trocas dos fluídos de câmbio, né? Isso. E esse que é o... É, ver se tem um prontuário, né? Às vezes tem cliente que anota. Mas é brasileiro, não anota nada, né? Então, não tem muita tradição, né, pessoal? Trocar o óleo do câmbio. Eles procuram, às vezes, vão trocar quando dá problema. É, na realidade, o advento de trocar o fluído, manutenção preventiva no Brasil, é muito caro, né? É. Porque a gente tem um problema de super tributação, né? Então, hoje, uma troca de fluído, de um carro de valor médio, de 60 a 80 mil reais, você vai gastar aí em torno de 800 reais, até mil reais, né? Certo. Então, gira ali em torno disso daí, né? Dependendo do modelo do veículo. Aí você... O recomendável, né, por órgãos que fornecem literatura técnica para nós, seria a cada 40 mil ou dois anos de uso, né? Mas, poxa, você vai lá, você vai trocar quantas vezes, uns poucos, seu carro tem 250, vai chegar a uma vida de 250 mil quilômetros, né? É, trocando ou não trocando o óleo? Você vai fazer uma troca, a cada 800 reais, você vai trocar, é, é, mais de seis vezes, né? Aí você já está consumindo quase o valor do câmbio. Se fosse um valor mais barato, eu diria que para trocar o fluído, troca a cada 40 mil, e você vai ter uma durabilidade, se o carro for de uso urbano, em média de 120 a 150 mil. Eu sei que vai ter gente perguntando para a gente, assistindo esse vídeo, ah, tem carros que dizem que não se troca o óleo do câmbio. Isso. Na realidade, é... É o long life, então, naquela que é um... É, na realidade, a gente recomenda justamente o oposto, né? Cada fabricante, tem a sua... Recomendação. Recomendação, né? Eu acho o seguinte, se você troca o fluído do câmbio, e coloca um fluído novo, você está fazendo um benefício para o carro, porque você está retirando aquela impureza, que se ela ficar lá, vai entupir o filtro, e a transmissão vai acabar se deteriorando, né? E se você não troca, você vai ter uma vida útil diminuída. Inclusive, o que pode ser... Existe um mito aí, ah, mas eu ponho na internet, e eu vejo lá, eu troco o óleo, e não troco o óleo do carro, porque dá defeito. É, tem muito. Tem muito disso, né? É, porque se você põe um óleo novo, vai soltar o verniz, vai espumar, vai... Na realidade, o que acontece é o seguinte, né? O fluído, depois que você tem uma certa vida na transmissão, com aquele fluído que saiu original de fábrica, certa vida seria o quê? Depois de uns 50, 60 mil, aí a transmissão automática, ela é composta de alguns componentes de composite. Eles geram resíduo, pelo trabalho que seriam esses discos, né? Eles geram resíduo, né? E essa poligem vai ficando no óleo. Então, esse óleo, ele vai engrossando, certo? Com esse material estragado. O que vai acontecer? É, a folga, da onde saiu esse óleo, ela está sendo compensada pelo fluído velho, certo? E aí, o que acontece? Se você vai numa concessionária, vai lá e fala, amigo, troca o óleo aí, eu quero um óleo original. O óleo original, ele foi concebido para aquela transmissão, sem folga. Zero quilômetros. Zero, sem folga nenhuma interna. Se você, se tiver muito resíduo no óleo, e você colocar um óleo original, com certeza vai apresentar defeito, né? Então, vale também uma dica, se você, voltando ao caso, de compra de carro, para fazer o teste, se você trocar o óleo no câmbio, e não apresentar defeito, é sinal que a transmissão, está perfeita, e outra coisa, esse fluido velho, ele engrossa, né? Por causa da sujeira. Então, tem alguns momentos que não é recomendável trocar, a não ser que você troque e coloque um fluido sobre medida para aquela transmissão, né? Que é um fluido um pouco mais denso. Mas aí depende do carro, né? Você tem que perguntar para o seu mecânico, qual a quilometragem, qual o fluido adequado para aquele momento da transmissão. Seria isso. Muito legal. Acho que essas dúvidas aí, foram bem interessantes, vão servir de muita utilidade aos nossos internautas aí. Acho que agora o mais legal, agora a gente pegar, de repente fazer um teste, um outro vídeo agora, a gente encerra essa transmissão, e a gente faz um teste de rodagem aí com um especialista no assunto, para tirar ainda mais umas dúvidas aí, já na operação do veículo. Beleza? Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.